Na sessão do dia 15, os vereadores aprovaram e discutiram nove requerimentos e uma moção que receberam pedidos de destaque. A qualidade da água e dos serviços prestados pela Sabesp e o possível aumento da passagem de ônibus foram os principais temas entre as solicitações. Confira a lista completa. O vereador Alexandre Vilela requer que a Prefeitura informe o número de semáforos na cidade, pois acredita que há uma quantia excessiva. O vereador Boanerj solicita o empréstimo de duas viaturas da atividade delegada para auxiliar as atividades do programa Proerj. O vereador Dentinho sugere a possibilidade de implantar um semáforo na esquina da Avenida Manuel dos Santos com a rodovia Val do Cruz, em frente ao cruzamento da Figueira, no bairro do Belém. Ele também requer a criação de uma comissão especial de estudos para analisar a qualidade da água e os demais serviços realizados pela Sabesp. Já o vereador Gessé Silva apresentou um pedido de moção de repúdio à empresa, que estaria apresentando falta de respeito com a população da cidade. O vereador Diego Fonseca pede um posicionamento do Executivo sobre o pedido de aumento da passagem da ABC Transportes. O vereador Douglas Carbone solicita esclarecimento sobre a paralisação das obras da creche do Jardim Oasis. O vereador Rodson Lima Jr., ou Bob, pede pinturas e sinalização do solo das avenidas Rodolfo Moreira de Almeida Jr., Joaquim Ferreira da Silva, Marcílio Siqueira Frade, José Luiz Sembranelli, Benedito Marquês, Armando de Moreira e José Cassiano de Freitas, todos no Parque Três Marias. Por fim, a vereadora Vivi da Rádio requer informações referente ao afundamento da Avenida Juca Esteves. Ela também solicita o reparo do campo da CTI, que sofreu atos de vandalismo. O Executivo tem 15 dias para se manifestar. 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 O Executivo tem 15 dias para se manifestar.